Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano Olá torcedor coral que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos Escolhido o presidente, hora das especulações no Santa Cruz E uma, a gente está aqui para esclarecer para o torcedor sobre Itamachul Muitos torcedores corais nas redes sociais estão falando Que Itamachul é uma das opções do Santa, é a preferência até do próprio Bruno Rodrigues Para assumir o comando técnico da equipe pensando na temporada 2024 Porém, Itamachul já tem outro clube E a partir de agora a gente esclarece toda essa situação aqui para o torcedor do Santa Cruz Se você ainda não é inscrito no canal, vem aqui embaixo Se inscreva no canal do Anderson Batista, é muito importante Deixa o like minha gente Muito importante também que você deixe o joinha Para que esse conteúdo possa ser recomendado para outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho Este é o canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano Esclarecendo essa situação Itamachul, ele assinou um pré-contrato com a equipe do Azuris em outubro deste ano A equipe do Azuris pretende ter o catarinense de 57 anos no comando técnico com os mesmos objetivos do Santa Garantir calendário para a temporada 2025 Já que em 2024 a equipe do Azuris só disputará o campeonato paranaense Então surgiu essa informação de que havia a pretensão por parte de Bruno Rodrigues da contratação de Itamachulho Até então havia-se uma assinatura de pré-contrato com Itamachulho Só que nos últimos dias a gente viu que o acordo acabou sendo selado Itamachulho será técnico do Azuris para a disputa do estadual do Paraná no ano que vem E até para que a gente possa comprovar do que estamos falando A gente coloca aqui para o torcedor um áudio Nem é um áudio, foi mesmo um vídeo feito pelo próprio Itamachulho Após a assinatura contratual nos últimos dias Aconteceu nesta última semana Ele esclarecendo toda a situação e que deve mesmo ser o técnico do Azuris Para a temporada 2024 Boa noite a todos os torcedores do Azuris É muita satisfação que eu venho aqui agradecer O convite do presidente Robson e do seu irmão De poder vestir a camisa do Azuris no campeonato paranaense de 2024 Estamos aqui nessa colheadora cidade de Papo Branco Participando nesta noite aqui A gente tem o prefeito, toda a comissão técnica A gente tem o presente desse início de temporada para nós Então estou muito feliz pelo convite Quero deixar aqui o meu abraço a todos os torcedores E também quero convidá-los a todos a vir nos treinamentos Vamos estar aqui treinando Vamos estar sempre à disposição de vocês Para que vocês venham acompanhar os treinamentos Que vocês venham interagir conosco E convidar vocês para estar no estádio também Lotando o nosso estádio aqui Para que a gente possa ter uma Cada vez mais azuris forte No campeonato paranaense Buscando os objetivos Que nós temos bem claros para a casa Então quero deixar meu convite aqui a todos vocês Deixar aqui o meu abraço Minha gratidão E também o orgulho que tenho De estar vestindo o prazer Que eu tenho de estar vestindo essa camisa de azeite E vamos trabalhar muito Mas muito mesmo com todos Para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos Quero deixar aqui também Minha gratidão A Deus por essa oportunidade E a gratidão a todos e a todos Que fazem parte dessa minha família Então está aí as palavras do Itamachule Esclarecendo toda essa situação É um técnico que passou pelo Santa Cruz Em 2020 Passou 10 meses no comando da equipe Coral Naquela ocasião Foi vice-campeão pernambucano Santa Cruz que em 2020 Conseguiu chegar a um patamar interessante Na Série C do Campeonato Brasileiro Naquele recorte Não conseguiu acesso por pouco E agora Ele deve sim seguir para a equipe Paranaense Um treinador que inclusive agradeceu O contato da diretoria Coral E ficou lisonjeado Por ter sido lembrado pelo Santa Cruz O Robson Ramos Que é o atual Presidente da equipe do Azul Também falou da situação Destacando que está tudo certo Entre o técnico e a equipe paranaense Para a próxima temporada E que deseja, almeja Quem sabe garantir calendário Foram palavras proferidas Pelo atual mandatário Da equipe lá do sul do país Então esqueçam essa história De Itamachul Pelo menos por enquanto O Santa não vai ter calendário Para o restante do ano É o que o calendário Da própria CBF indica Santa Cruz fora da disputa da Série D Não vai ter campeonato brasileiro Neste ano para disputar E com isso A contratação de um técnico Que venha para comandar a equipe Até o mês de abril O Santa só vai ter calendário No estadual E quiçá Se tudo der certo Nessa montagem de elenco Daqui para frente O Santa Cruz tendo a disputa Da fase de grupos Da Copa do Nordeste Algo que é muito difícil De alcançar Já pelo jogo contra o Autos E um possível confronto Em caso de classificação Numa segunda fase Da preliminar do Nordestão Então uma situação aí Bem complicada Para que o Santa Cruz Possa chegar A fase de grupos Da Copa do Nordeste Do ano que vem Quero logicamente Comentário do torcedor Aqui Sobre Itamachul Ele fez o certo Seguiu para a equipe Do Azul Ou tinha mesmo Ficado no pré-contrato Para quem sabe Retornar ao Tricolor Depois de praticamente Quatro anos Comenta à vontade Se inscreva no canal Ative o sino Das notificações E vem com a gente Vamos estar A par da situação De Santa Cruz Que na semana que vem Pode já quem sabe Divulgar O nome de técnico O nome também Do novo executivo De futebol Bem como As primeiras ações Do mercado Para formar Essa equipe Já para a disputa Do jogo contra o Autos Na primeira semana Do ano de 2024 Se inscreva Deixa o like Vem com a gente Este é o canal Do futebol pernambucano Canal do Youtube Do Anderson Batista Até mais